Eu sou neste domingo, no Egito, a COP27, a Conferência do Clima da Organização das Nações Unidas. Este ano, quatro grandes temas serão discutidos na conferência. Entre eles, como diminuir a emissão de gases do efeito estufa, que aumenta a temperatura da terra, e como o mundo deve se preparar para a mudança climática. A COP27 é realizada na cidade turística Sharm El Sheikh. Mais de 190 países irão participar das discussões durante duas semanas. 90 chefes de Estado confirmaram presença no evento. Na abertura da COP, a Organização Meteorológica Mundial publicou um relatório provisório afirmando que os últimos oito anos podem ter sido os mais quentes já registrados na história. O boletim estima que a temperatura média global em 2022 esteja 1,15 grau acima dos níveis pré-industriais. Neste ano, os principais temas que serão discutidos são financiamento, mitigação, adaptação climática e perdas e danos. Entre as ausências anunciadas estão as dos presidentes da Rússia, da China e do Brasil, que também não foi na COP do ano passado. O dos Estados Unidos, Joe Biden, só deve comparecer na sexta-feira por causa das eleições americanas. O presidente eleito do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, deve participar na semana que vem, a convite da presidência do Egito. No nosso caso, no caso do Brasil, é esperado que a gente tenha praticamente uma conferência à parte. Isso por conta da visita do presidente Lula, que está programada para a segunda semana. A mudança de governo no Brasil é bastante esperada e deve mudar muito o comportamento do nosso país nesse tema de mudanças do clima. O governo Bolsonaro passou os últimos quatro anos colecionando números ruins sobre meio ambiente. Já o presidente Lula, recém-eleito, fez uma série de promessas, especialmente com relação à Amazônia e desmatamento. Portanto, é esperado que o próximo presidente da República chegue aqui e faça promessas muito contundentes de como que o Brasil vai melhorar toda a sua performance de meio ambiente e desfazer todo o legado negativo deixado pelo governo Bolsonaro.